Por tão alegre é que tem Um jeito legal Dela que as gurias Etc, etc e tal Nas manhãs de domingo Esperando o granal Passear pelo brinque Num alto astral Porto Alegre me faz Tão sentimental Porto Alegre me dói Não diga ninguém Porto Alegre me tem A saudade é demais É lá que eu vivo em paz Quem der eu pudesse Ligar o rádio e ouvir Uma nova canção Do cleito e credir Andar pelos bares Nas noites de abril Roubar de repente Um beijo vadio Porto Alegre me faz Tão sentimental Porto Alegre me dói Não diga ninguém Porto Alegre me tem Não leve a mão Porto Alegre é demais Porto Alegre me dói Não diga ninguém Porto Alegre me tem Não leve a mão Porto Alegre é demais É lá que eu vivo em paz Porto Alegre é demais Porto Alegre é demais